Caraca, nós estamos de ressaca! Tocamos ontem o dia inteiro! Carnaval 2022 em Dayá, rapaz! Pô, tá foda, hein! Olha o Jamaica aqui, ó! Ressaca! Rapaziada, dá licença aqui! Gente, eu vim cantando latinha, eu queria cantar uma latinha aqui! Só que eu também toco! Tem uma latinha aqui, mano! Tem latinha? Obrigado, cara! Oh, valeu, cara! Prazer em conhecer! Como é que é o seu nome, hein? Cleiton! Depois eu poderia tocar uma aí, pá! Fazer uma ou o quê, não? Ah, eu arranho um pouco, né, cara! Ah, demorou, mano! Senta aí com a gente aí! Pode sentar aí? Agora, agora, já, agora, já? Pode, pode, pode! Ai, demorou, irmão! Peraí, irmão, que é nosso, cara! Que é humildade, cê é louco! Chega, chega chegando, pai! Tá sempre aqui, catando latinha em Dayá, irmão? Hã? Em Dayá, sempre catando a latinha? Sempre catando uma latinha, a gente é nosso corre! Melhor do que roubar, pedir, né? Isso é isso! Cê dorme onde? Mora na rua? A gente tá aí, né? Já morei, mas hoje em dia eu tô morando ali na favelinha, ali! Tá bom demais! Com as minhas latinhas, entendeu? Graças a Deus! É isso! E faz uma brincadeira, vai tocar agora? Ah! Vai tocar mesmo? Já tocou? A gente tenta! Ai, Jamal! Dá uma cura de mão dele pra ver se... Não, faz uma aí! Faz você já, que nós já vamos correr, já! Nós estamos de ressaca, mano! Deixa ele fazer uma já, Jamal! Tá bom mesmo! Ô, mano, mas se arranhar aí, já entrega, fi! Tô bem! Lembrou? É um acertório, deixa ele se empar mesmo! Toca, cara aí! Ó o caminho, hein! Toca, mãe! Cadê o ôninho, Jamal? Não eu preciso enganar, eu tô, Super aguardeiro, mau interior Qualquer motivo pra me libertar E chegar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Ai quem me dera a pose de você Esqueceram o passado com ela Ficaria tão feliz Seria cair de boca no mel Recorrer todas as ruas Os seus lindos vão me bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser diferente Sorrir pra mim Porque preciso enganar Qualquer motivo pra me libertar E enxergar O facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Se eu pudesse a regra mudar Lavar a sujeira do mal Na verdade a rata se impar Seria pra mim o caminho ideal E hipnotizar teus olhos Matar-te uma vez O facho verde da esperança O facho verde da esperança A luz que há de iluminar O facho verde da esperança O facho verde da esperança É, Lug de Mano É muito bom Colônia É muito bom